Abre as suas asas Me leve com você Seu sonho mais louco, louco, louco Eu quero o seu corpo Lindo, leve e solto A gente às vezes sente, sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa, vale tudo Você é alguém como eu, como você Abra as suas asas Solte suas feras Caia na gritaia Entre nessa festa Me leve com você Seu sonho mais louco, louco Eu quero o seu corpo Lindo, leve e solto A gente às vezes sente, sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa, vale tudo Pode ser alguém como eu, como você Amor eu, como você A gente já se sente, sofre Dança, sem querer dançar Na nossa festa, vale tudo Pode ser alguém como eu, como você Dança bem, dança mal, dança sem parar Dança bem, dança até, sem saber dançar mais Dança bem, dança mal, dança sem parar Dança bem, dança até, sem saber dançar Na nossa festa, vale tudo Pode ser alguém como eu, como você Na nossa festa, vale tudo Pode ser alguém como eu, como você Na nossa festa, vale tudo Pode ser alguém como eu, como você Tchau, tchau.